Quais são as três coisas que você aí que tá estudando, que tá se preparando pra um concurso militar não pode fazer assim que você chegar lá na escola de formação? Então seja na ESA, na ESPSEX, na EA, em qualquer escola de formação. Existem algumas coisas que você não pode fazer. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre três delas e contar algumas histórias até bem engraçadas que eu passei na minha formação, tá bom? Então já chega destruindo o like, já chega se inscrevendo no canal porque aqui tem muito conteúdo pra você que quer seguir carreira militar. E lógico, vamos pra mais um vídeo bizurado pra você. Olha só, se você quiser manter contato com a gente, se você quer receber informações sobre os nossos conteúdos sobre os concursos militares, sobre edital que vai abrir, vaga, como que você estuda. Cara, a primeira coisa que você deve fazer aqui na descrição desse vídeo é se inscrever no nosso grupo, no nosso grupo de aviso, onde a gente vai mandar essas informações pra você, tá bom? Então, primeiro link aqui na descrição, não deixa de participar porque com certeza você que quer ser um futuro militar vai se beneficiar das informações que a gente vai trazer pra você. Então vamos lá, o que é que você não pode fazer quando você ingressa numa escola de formação? Cara, tem muita coisa que você não pode fazer, né? Se você ler o meu livro, né? Onde tudo começou, o meu primeiro livro, onde eu falo sobre ali a minha trajetória até ingressar na escola preparatória de cadetes do exército, eu falo também sobre a minha trajetória lá na SPCX. Eu conto vários casos aí, né? Várias coisas que eu passei, né? Várias histórias engraçadas que eu passei e que eu fui aprendendo com o tempo, tá bom? Mas, dentre essas coisas que você não pode fazer, a primeira delas com certeza é dar golpe, né? Dar o golpe, né? É uma coisa que a gente fala muito aí no jargão militar, né? Ah, o plano deu golpe em tal coisa. Ah, o cara tá dando golpe nisso, tá dando golpe naquilo. Então, dar golpe, meu amigo, não é algo que você deve fazer. Agora, eu tenho que trazer aqui pra você uma dose de realidade, né? Que dose de realidade é essa? Todo mundo dá golpe em algum momento, porque existem níveis de golpe, né? E, cara, às vezes você tá cansado ali, por exemplo, você tá no campo, né? Aconteceu milhares de vezes comigo, né? Eu tô lá no campo, né? E aí o instrutor, ele tá longe, né? A gente tá cansado e aí, porra, a gente faz o quê? A gente arruma uma forma além de descansar, né? A gente arruma uma forma além de, pô, não ser visto pelo instrutor, né? E dá uma coxambrada ali, né? Que é um outro termo militar muito utilizado. Então, esse tipo de golpe, né? Esse golpe pela sobrevivência, esse golpe mais tranquilo, você vai aplicar durante a sua formação. Isso é normal, isso faz parte da formação, afinal, nós somos seres humanos. Agora, o golpe que eu tô falando aqui, meus amigos, é o golpe sério mesmo, né? É o golpe que pode trazer muitas consequências. Por quê? Quando a gente é civil, quando a gente não tá na escola de formação ainda, quando a gente não tá naquele ambiente de formação militar, a gente, muitas vezes, não tem ainda noção das consequências das nossas atitudes. A gente não é acostumado a ter sempre alguém observando o que a gente tá fazendo. E quando a gente tá na escola de formação, isso muda, né? 24 horas por dia tem alguém olhando pra você. Então, aqueles pequenos golpes, ou até aqueles grandes golpes, né? Que a pessoa pode dar, né? Por conta de, ali, algum desvio de caráter que ela possa ter da formação dela, né? Da, enfim, da vida dela, esses golpes aí, eles podem trazer consequências. Então, não é o caso você aplicar golpes, né? Principalmente golpes sérios aí, que podem trazer consequências. Até porque os seus instrutores, eles são muito mais versados em golpes do que você, né? Eu lembro muito bem, teve um tenente, eu acho, né? Numa situação lá que a gente tava na corrida. E aí, ele falou pra gente uma coisa que eu lembro até hoje. Ele falou, pô, aluno, todo golpe que você já deu aí, ou tá pensando em dar, ou vai dar em algum momento da sua formação, eu já dei, né? Então, cara, o seu instrutor, ele sabe todos os tipos de golpes, ele sabe todas as variações de golpes. Então, não é o caso você aplicar nenhum tipo de golpe aí na sua formação. Golpes mais sérios, né? Que eu tô falando aqui, porque isso pode trazer alguma consequência séria pra você, inclusive, causar o seu desligamento. Inclusive, é o segundo, a segunda coisa que você não pode fazer. É o segundo golpe aqui, que é o quê? É o quê? Não colar. Colar, né? Ou seja, pegar a resposta ali, né? Numa prova, né? De outra pessoa, é algo que você jamais deve fazer. E, mais uma vez, eu lembro, né? Que, na vida, como se viu, muitas vezes, no colégio, isso é normal, né? Então, eu colei no meu colégio, lá quando eu tava no ensino médio, eu colei, eu dei cola, isso aí acontecia. Só que, cara, quando você ingressa numa escola de formação, a coisa fica um pouquinho, ou muito mais séria. Por quê? Suponhamos o seguinte, que eu e você somos alunos lá da ESPSEX. Aí, eu vou lá e colo. Eu vou e colo, e eu me beneficio, eu tiro uma nota alta. E você não colou, e você tirou uma nota baixa em determinada prova. Por conta daquela prova, eu vou ficar melhor classificado que você, eu vou ter melhores oportunidades que você na formação, eu vou poder escolher a cidade melhor na sua frente, tá? Que eu vou servir. Eu vou poder, de repente, escolher a arma, quadro ou serviço, lá na mão, na sua frente. Eu vou poder, inclusive, ter melhores oportunidades na minha carreira do que você, simplesmente por conta daquela colinha. Eu, lá na frente, vou ser promovido, é na sua frente, por exemplo, né? Eu vou ser promovido a major, a coronel, até a general, porque eu tô na sua frente na classificação. E eu tô dando esse exemplo aqui pra que você entenda que aquela colinha que o cara fez, ela vai trazer consequências pro resto da vida do militar. Então, por isso que a cola, ela é vista com tanta seriedade durante a formação. E, aliás, você deve ficar, talvez, imaginando assim, ah, então isso quer dizer que lá nas provas da AMAN ou da ESPSEX, tem vários fiscais observando pro cara não colar, e, na verdade, não. Eu cansei de fazer provas aí, lá no Salão Osório, né? Um salão gigantesco, com 400 cadetes fazendo provas ao mesmo tempo, e tinham três fiscais, quatro fiscais no salão inteiro, né? E eles ficavam sentados, não ficavam. Então, o que é que fazia que a gente não colasse? Era justamente essa disciplina consciente. Porque eu sabia que, se eu colasse, eu ia estar prejudicando todo mundo ao meu redor. Então, por isso que ninguém ousava colar, né? Pegar a resposta de outras pessoas. A gente não fazia isso. E isso é algo, inclusive, esse golpe sério, né? É algo, inclusive, que causa o desligamento do cadete. Se ele for pego colando, ele vai, muito provavelmente, ser desligado, ele vai ser mandado embora, porque não é o caso. Isso aí, como eu falei, vai trazer consequências para a carreira dele inteira. Então, segunda coisa, você nunca, jamais deve colar. E a terceira coisa aqui, meu amigo, principalmente pra macharada, é o quê? Não olhar pra mulher do instrutor, exatamente. Cara, eu vou contar aqui uma história pra você que não foi nada legal pro guerreiro lá que participou disso, né? Um cara lá da minha companhia, o tenente, né? Nós éramos alunos da SPSEX, né? E aí, o tenente, né? Teve uma confraternização. O tenente trouxe a namorada dele lá pra participar da confraternização, né? Os oficiais trouxeram as esposas dele, né? As famílias, pra participar lá da confraternização. E o que é que acontece? Um aluno da SPSEX, né? Não sei se ele sabia, não sei se ele não sabia, começou ali a azarar a namorada do tenente. Cara, o que é que deu? Deu muita merda, né? Deu merda. Lógico que o tenente ali, ele simplesmente, né? Deu um chega pra lá no aluno, né? Deu um esporrozinho ali de leve no cara, né? Pô, guerreiro, o que é isso aí? Tô olhando pra minha mulher, não sei o quê. Só que o que é que aconteceu? Nas semanas seguintes, esse aluno pagou que nem um condenado. Então, não, em nenhuma hipótese, jamais, você vai olhar pra namorada, pra esposa, pra filha, né? Do superior, do instrutor. Cara, não faça isso, porque senão você vai pagar com a sua carcaça, tá bom? Então, brincadeiras à parte, né? Lógico, né? Que você tem que ter o respeito, né? Manter o respeito sempre nessas situações. É normal, né? Que, inclusive, você como militar participe de confraternizações aí onde os outros militares levam as suas famílias. Mas, principalmente, você como aluno, como cadete, cara, não, não azare, né? Não vá pra cima, não vá azarar a esposa, a filha, a namorada, a qualquer, cara, se estiver perto do instrutor, deixa aquela mulher pra lá e não olha pra ela, porque é melhor, senão você vai pagar com a sua alma, beleza? Então, ó, essas são as três coisas que eu separei aqui pra você que você não deve fazer numa escola de formação. É lógico, tem várias outras coisas. Lá no meu livro, Onde Tudo Começou, você pode, inclusive, ter acesso a várias dessas histórias, né? Você vai poder se divertir muito e aprender várias coisas aí sobre a formação. Mas eu queria saber de você. Coloca aqui nos comentários o que você acha que também não deve ser feito em uma escola de formação, né? Outras coisas aqui, coloca nos comentários e lembre-se, né? Primeiro link aqui na descrição, você pode fazer parte do nosso grupo, se inscrever e receber mais informações também por lá. Tá bom? Então, um grande abraço, fica com Deus, espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho